Vamos fazer uma pequena, uma rápida reflexão, e é bom a gente sempre ouvir o contraponto. Será que nenhum outro ex-presidente das viagens internacionais recebeu algum tipo de mimo? Talvez. Só foi o Bolsonaro? Não, talvez não. Douglas, não estou querendo justificar. Douglas, mas a gente nunca viu isso na história antes. Douglas, mas o caso em tela aqui é Jair Bolsonaro e Dona Michele. Mas temos um caso, mas teve um caso da falecida do atual presidente, que parece que ela ganhou e ela doou. A Maísa. A Maísa. Ela ganhou joias do mesmo país, que é a Arábia Saudita, que é governada por um ditador. E aí estavam falando, aqui nos bastidores, estavam falando aqui sobre ditaduras. E o que acontece? Foi doada, não nesse valor, mas foram doadas joias. E ela falou, eu não quero, estou doando para o programa alimentar. Da Arábia, da própria Arábia Saudita ou brasileiro? Não, ela foi presenteada pelo... E doou lá mesmo? Não, não, ela doou aqui no Brasil. Chegou aqui, ela viu, todo mundo fotografou, está aqui o presente que ganhou, registrado o fato. Então, logo ela chegou aqui, estou abrindo mão. Foi para aquele programa alimentar, que tipo, fome zero. Então, há uma diferença também em relação a isso. Então, vamos pesar, mas houve esse caso também. Olha, eu...